Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da EFOM de 2021. Eu vou fazer agora a questão número 24. A questão diz assim... Uma bola de bilhar de raio R tem velocidade de módulo V, enquanto se desloca em linha reta sobre uma mesa horizontal sem atrito. Em algum momento, esse objeto atinge uma segunda bola em repouso, com o mesmo raio e massa muito maior, cujo centro se localiza a uma distância R da reta que descreve sua trajetória. A situação é representada na figura abaixo. Após o impacto, a primeira esfera retorna para a esquerda com uma linha reta que faz 75 graus para baixo em relação à trajetória horizontal inicial. Suponha que a força que atua em cada esfera durante a colisão é perpendicular à sua superfície e pode ser considerada constante durante o curto intervalo de tempo em que age. A razão entre os módulos da velocidade final e da velocidade inicial da primeira esfera vale... Então, eu já fiz o desenho aqui descrevendo a situação. A bolinha... Vamos botar assim. Bolinha 1 vem, bate na bolinha 2, e ela vem para cá, segundo o que o texto está dizendo. Quando ela volta aqui, ela faz um ângulo de 75 graus com essa reta que descreve a trajetória dessa bola aqui. Pois bem, a primeira coisa que a gente vai ter que descobrir é exatamente qual é o ângulo em que essa bolinha se chocou com a segunda. Então, se a gente for pensar, a gente pode pegar e ligar esse centro dessa bolinha até o centro da outra bolinha, a gente nota que vai fazer um triângulo aonde a gente pode determinar esse ângulo aqui. Só que a gente sabe que essa distância aqui vale raio e essa distância aqui vale o raio da primeira e o raio da segunda, ou seja, vale 2R. E aí, eu posso tirar a seguinte relação trigonométrica. O seno de θ vai ser igual a k teto oposto sobre a hipotenusa. Então, é R sobre 2R. Isso vai dar 1 meio. Então, o seno cujo ângulo dá 1 meio é um ângulo de 30 graus. Beleza? Então, o que vai acontecer? A ideia do problema, vou fazer fora daqui para não ficar muito carregado, é o seguinte. A gente tem aqui a nossa reta suporte, que é a reta da trajetória. Vou fazer menorzinho. Certo? A gente tem a reta aqui. Porém, o que aconteceu? A gente acabou de descobrir que o ângulo que aconteceu o choque foi um ângulo de 30 graus. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. E aí, eu posso fazer o seguinte. Quando essa bola se chocou, ela veio para baixo com uma velocidade, que eu vou chamar de velocidade 1. Certo? Porém, ela fez um ângulo de 75 graus com essa reta da trajetória da bola. Então, eu sei que esse ângulo aqui é de 75 graus. Então, eu posso pensar no seguinte. Se a velocidade de retorno, eu vou chamar de, sei lá, vou chamar de V1. Certo? E a velocidade no impacto nessa direção, eu vou chamar de V2. E a gente sabe que a bola veio para cá com uma velocidade V. Certo? Então, note o seguinte. A gente pode pensar assim. Se isso aqui for um sistema conservativo, pela quantidade de movimento, a gente pode escrever assim. A gente pode escrever que Q1 mais Q2 é igual a Q1 mais Q2. Então, pensa assim. No início, essa bola estava parada. Então, esse cara é zero. aqui eu teria a massa vezes a velocidade de 1. E depois eu teria a massa vezes a velocidade. Aqui de V1, não. A gente chama de V, né? A gente chamou a velocidade de V. Que foi a velocidade que ele estava vindo. Está vendo? Então, vai ficar V1 mais massa vezes V2. Como todos os termos têm massa, eu posso dizer que a velocidade vai ser o quê? V1 mais V2. Certo? Ou, né? A gente pode fazer assim, ó. que V1 mais V2 menos V é igual a zero. As duas afirmativas, elas estão corretas, porque vai conservar o movimento. Então, olha o que eu vou fazer. Para eu usar o teorema de Lamy, eu posso dizer o seguinte. Em vez de eu considerar a velocidade para cá, eu vou considerar a velocidade como sendo para cá, ou seja, menos V. E quando eu faço isso, eu posso fazer o seguinte. Ó, a reta não é um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Então, eu posso informar esse ângulo aqui como sendo um ângulo de 150 graus. Esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 105 graus. E aí, o teorema de Lamy diz que quando a gente tem três vetores nessa situação, eu posso informar o seguinte, que a velocidade 1 divididos pelo seno do ângulo oposto, ou seja, o ângulo oposto a ela é 150, é igual a V divididos pelo seu ângulo oposto. O seu ângulo oposto vão ser esses dois, ou seja, 135 graus, ou melhor, seno de 135 graus, né? Então, aqui fica seno de 135 graus. Aí, você tem que lembrar o seguinte, cara, que o seno de 150, ele é o mesmo que seno de 30 graus, que é igual a 1 meio. e o seno de 135 graus, ele vai ser igual ao seno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2. E aí, eu posso escrever assim, que V1 sobre V vai ser igual seno de 150, que é igual a 1 meio, divididos pelo seno de 135, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Simplifico os dois, eu sei que isso aqui é igual a 1 sobre raiz de 2, que é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é a letra E, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. tchau,